e aí oi 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 a galera cuide ele vem aí ó nessa vem aqui ó para aí E aí vamos lá, quebrando tudo aí vamos pra cá ele vai passando olha galera é pau e choque meu filho o balão aqui voltou pra aquele pé de cupiúba vamos ver o que vai dar cuida pra cuida